Botijões vazios, caminhão parado e funcionários de braços cruzados. Esta revendedora está sem gás desde sábado. Gilda é um dos motoristas que buscam a mercadoria na distribuidora em Senador Canedo. E chegou a passar noites na fila à espera do produto. Sem previsão, você não tem uma solução para falar para os clientes que dia que vai chegar. A empresa está no mercado há 24 anos e vende em média 500 botijões por dia no varejo e no atacado. A falta do produto traz prejuízo e até risco de demissões. Todo mundo depende disso aqui para viver. Se isso demorar mais ou menos uns 15 dias, só Deus sabe o que vai ser lá de nós. Quando a nossa equipe chegou aqui à distribuidora de gás, encontramos todos esses telefones desconectados. Isso porque eles não paravam de tocar e a resposta que eles têm para dar é que não tem mais mercadoria. A gente pediu para que eles reconectassem e foi só ligar de novo. Os telefones já começaram a tocar. Ah, tá. Tá em falta. Isso. Tá 65. Muita gente foi pessoalmente em busca do gás. Eu fiquei assim, achei que a greve ia continuar, né? Aí fiquei tranquila. Aí as meninas, mãe, tem que comprar gás. Aí sai correndo. Marliã passou o dia tentando comprar um botijão de gás. Dependo do meu fogão. Aí como é que eu vou fazer as coisas com duas crianças sem gás? Sem gás, a cabeleireira não tem como garantir a refeição das filhas pequenas. E está preocupada com a possibilidade de aumento no preço do produto. A gente que é pobre, a gente que não tem dinheiro, não tem condições de pagar um gás de 75, 80, 90 a 150. O sindicato dos revendedores de gás repudia o preço abusivo praticado por alguns comerciantes em Goiânia, que chegaram a vender um botijão por até 150 reais. E orienta a população a denunciar. O cara que vendeu um gás a 150 reais, vendeu a 120, dividendo na variação do mercado, que está aí variada de 70 a 78, o cara que vendeu um gás mais caro aí de 90, 90, denuncia para a polícia, denuncia para o PROCON. Esse que tem que estar na cadeia.